Oi gente, boa noite a todos. Nós estamos aguardando o Rafa lá, está com um probleminha para entrar, mas daqui a pouquinho nós estaremos juntos. Então, a gente está entrando oito horas em ponto, oito horas em ponto. Como sempre, a gente aproveita esses minutinhos, né, para compartilhar. Então, enquanto a gente aguarda o Rafa, se vocês puderem nos ajudar compartilhando, nós agradecemos, tá bom? E daqui a um minutinho, o Rafa deve estar com a gente aí, e nós já iniciamos, tá bom? Já estou vendo que tem gente, mais amigos aí junto. É um pessoal que já está acostumado, né, está com a gente sempre. Se puder fazer a gentileza de compartilhar já a transmissão, nós agradecemos, tá bom? Nós já vamos iniciar daqui a pouquinho, tá? Só aguardar o Rafa chegar aqui. Tá, deve estar entrando com a gente aí, tá bom? Enquanto isso, nós vamos compartilhando com os amigos, com os grupos. Quem puder nos ajudar, nós estamos, muita gente brincando hoje, né? E ontem também, quando nós anunciamos o tema na palestra da Mariles, muita gente já perguntou se nós íamos distribuir a ciência hoje aqui na transmissão. A gente vê que está todo mundo necessitado, né? Mas vamos tentar bater o papo, falar um pouquinho do que a doutrina nos diz e fala bastante, né? Nós temos muitas, muitas citações, citações desse tema na nossa doutrina, nos orientando, e aí nós vamos bater um papo com o Rafael sobre isso. Tá bom? Tô vendo aí Valera, Chile, Chile, fazia tempo de não ver você, que bom. Heloísa, Maria de Fátima, vocês que já estão acostumados, gente, se vocês puderem compartilhar com os amigos e grupos, nós vamos iniciar. Ah, o Rafa tá chegando pra gente. Se ajeitando lá. Dá aí a paciência, Rafa. Olá. Oi? Boa noite. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Tudo jóia? Nós já estamos ao vivo, Rafa, o pessoal já está começando a compartilhar. A gente sempre deixa esses minutinhos justamente para o pessoal conseguir entrar. Já está acostumado, o pessoal está entrando aí. E a gente já começa esse nosso bate-papo. Muito quente, hein? Nossa, cara, muito. Tá difícil. E aí, tá quente? Nossa, só, tá quente. Eu acho que desde terça passada que tá feio. Faz uma semana, mais ou menos, que eu acho que tá complicado. Mas a gente também não sabe o que que é, né? Porque outro dia nós estávamos reclamando que estava um calor absurdo, né? Um frio absurdo, né? Bom que no calor a gente até trabalha mais, né? Fica mais ativo. Isso é bom também. Anima a gente, né? No frio a gente quer ficar na cama dormindo. Descansando. Aí o pessoal tá entrando. A dona Aquilina, de novo, obrigado. Gente, muita gente já tem aí com a gente. Já tá participando com a gente lá. Bom, gente, nós vamos começar. Tem cinco minutinhos aí. O pessoal, acho que já deu o tempo. Melissa tá com a gente também. Obrigado, Melissa. O problema, Rafa, que tá ficando é que os palestrantes estão entrando nas palestras. E aí você começa a ficar preocupado, né? Porque aí, qualquer bobagem, acho que os caras já estão colocando ao vivo, que já estão falando besteira. Então, tá ficando meio assustador esse negócio. O Sérgio sempre tá com a gente. É, é verdade. O Sérgio sempre tá com a gente. O Paulo Fernandes. O pessoal tá participando bastante. O Jean. O Jean é muito bacana. Deixa eu aproveitar que ele tá com a gente. Ele é pai de um aluno nosso da educação infantil. e cresceu lá na Mansão do Caminho. Olha só. É, veio pra cá pra trabalhar com a família. O menino dele é o aluno nosso. Esse ano passado, batendo papo, que ele contou pra gente. Ele frequentou, conheceu muita coisa lá. Falei, olha, que bacana. A gente não tem... Legal. Bastante gente mesmo, né? Tá, o pessoal tá entrando aí. Tereza, boa noite. Sandra. Bom, Rafa, de novo, né? Boa noite. Obrigado de novo, né? Socorrer de estar com a gente. De estar com a gente novamente. Eu brinco, falo pra todo mundo, ninguém acredita. Caiu no Amigos do Bem, os caralassam, né? E viram trabalhador. Já virou trabalhador do Amigos do Bem. A terra boa. Vale a pena fazer parte de um pedaço disso aí. Isso aí é um trabalho muito bonito. Espírito, um trabalho acolhedor, né? A gente vê que vocês ficam aí no chat também, auxiliando as pessoas. É um trabalho diferenciado por isso, né? Além de esclarecimento, tem acolhimento. Tanto que a gente tá precisando disso nas nossas atividades espíritas e vocês estão conseguindo fazer isso de forma virtual. E dando um exemplo também pras outras casas, né? Que estão assistindo aqui. Isso é muito importante. Esse momento de... Tem gente que já chegou sem paciência, viu? É, de Moussa. Trabalhador. Vai, vem, vem. Então, é incrível. Ele que perguntou ontem pra gente se nós íamos distribuir de graça a saúde e paciência. É. Tem aqui, ó. Mas você sabe que você falou disso, Rafa. E é uma coisa que a gente percebeu. Nós estamos... A gente fez algumas parcerias, né? Com algumas casas e tudo mais. E algumas... Olha, a gente faz a transmissão? Faz sim, claro. Tudo que é pra gente tentar unir, né? Nós estamos... Nós estamos bem. E nós percebemos, Rafa. Infelizmente, tiveram alguma situação... Uma situação esporádica. Ah, mas olha, por favor, não coloque os comentários das pessoas durante a transmissão, porque tira a concentração de quem está assistindo a palestra e tal. E aí, exatamente isso que você falou. Eu acho que talvez o grande diferencial que a gente tem um cuidado muito grande aqui no Amigo do Bem é esse cuidado com as pessoas que estão entrando, né? Que estão procurando, muitos, muitos, pra você ter uma ideia, que viraram trabalhadores da gente aqui mesmo de longe. Então, elas chegaram através do atendimento fraterno, que as meninas ficam colocando aí. Então, assim, eu acho que esse... E eu acredito muito que isso é trabalho de qualquer trabalho que a gente vá fazer em relação à divulgação, né? No presencial era mais fácil, né? Você tinha o contato próximo e tudo mais. Mas agora, nesse momento, nós estamos indo pra seis meses, né, gente? De pandemia, afastado. Quer dizer, se a gente não conseguir, ou pelo menos não tentar aproximar essas pessoas que estão assistindo online às palestras, fica muito... Eu não sei, a sensação que eu tenho é que fica maçante, porque... É, fica muito... Ah, olha, eu falando, ou você falando... Tanto que a gente tem percebido, eu vejo com vocês lá na rádio e TV, que são muito mais produtivos e muito mais procura quando tem bate-papo, quando são duas, três pessoas conversando, do que quando tem alguém fazendo uma palestra, né? Depende muito do estilo do palestrante, depende muito do estilo do estudo, né? A gente estava agora com Wagner e Paixão, tinham 500 pessoas ao vivo. Então, assim, varia muito, né? Então, acho que... É uma maneira conjugar, né? Conjugar sempre. Fazer bate-papo, fazer uma palestra, trazer uma arte musical, fazer um preparativo, né? Eu acho que a pessoa que diz que não deve colocar os comentários aqui, ela está ignorando o sistema de aprendizagem, que é a interação. Hoje, nós precisamos interagir com as pessoas, estar mais com elas, mais próximos delas, mesmo que a distância, mesmo presencial, né? Eu acho que não haveria problema algum de fazer alguma pergunta no meio de uma palestra. Nós temos que ser menos professorais e mais didáticos, né? Didáticos, amigos, generosos. Eu acredito que, claro, que existe uma construção de uma ideia, construção de um raciocínio, mas quando a gente engessa muito o processo, né? Imagina se o Cristo não fosse perguntado, né? Quantas vezes o Cristo não foi perguntado, né? Não foi interrompido, por exemplo, pelo mestre da lei, fazendo perguntas, fazendo diálogo. Então, o evangelho inteiro é formado à base de diálogos, de troca de ideias, de dialética, de soma, né? Então, a gente tem que também se antenar, apenas com esse discurso passivo de aprendizado espírita, né? Hoje, o mundo inteiro já trabalha com discurso ativo, de integração, de troca. E a gente tem que acompanhar esses entendimentos, né? E das pessoas se sentirem parte, né? Se sentirem parte, né? Se sentirem escutadas, pegam uma pergunta. Às vezes, tem alguém aflito no chat e você não vai atender? Porque a pessoa não quer ser interrompida na palestra, alguém falando o que quer suicidar. Então, são os casos muito sérios que a gente vê na rede Amigo Espírita. e todas as vezes que eu vejo, eu paro palestras e, pelo menos, eu busco falar alguma coisa para a pessoa ou pedir para quem está falando para olhar para o comentário, né? Porque as pessoas estão sofrendo muito, né? Quanto à sua capacidade mental, o seu raciocínio, quanto às emoções. Então, são momentos muito difíceis para a nossa humanidade, para as pessoas que convivem conosco. Então, temos que estar prontos para ajudar, né? Seja virtual, seja presencial, né? Acho que... O Edmilson está falando, é, tirar os comentários, fazer nós, ouvintes, ficarmos mudos, gente chata, querendo nos colocar a mordaça. É. Está até o Espírito que está assistindo, né? Está, anda um monte, né? Bom, Rafa, mas o assunto, nós conversamos, na verdade, deixa eu explicar para as pessoas aí, o Rafa sugeriu esse assunto no final de semana e a gente, ah, vamos conversar, acho assunto um tanto. Nós brincamos ontem, mas é verdade, nós anunciamos ontem na palestra da Mariles, e muita gente falou, nossa, esse assunto é para mim, nossa, esse assunto é para mim, será que eu vou distribuir de graça lá? O Valdemar, o Mazinho, que é amigo nosso lá de São Carlos, falou, nossa, eu não vou entrar porque eu não tenho um pingo de paciência, então eu vou atrapalhar. E só para a gente lembrar, gente, né, Rafa, para a gente começar esse bate-papo, é um tema muito, muito citado na codificação, né? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, quer dizer, então é uma coisa que, se nós ainda, em 2020, né, nós ainda todos que falam desse assunto comentam a mesma coisa, nossa, eu preciso de paciência, eu não tenho um pingo de paciência, quer dizer, apesar de ser uma brincadeira, a gente percebe realmente que é uma grande dificuldade, né? E isso é tratado com uma preocupação, uma profundidade muito grande na doutrina. Então, só para a gente começar a explicar, para muita gente que está entrando, muita gente, às vezes, chega, conhece a página e entra, então não é um assunto que o Rafa sugeriu, porque é um assunto qualquer, na verdade, é um assunto muito citado dentro da doutrina, com uma preocupação muito grande, desde lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, citado várias vezes, e em outros autores, né, depois Chico, Divaldo, Joana, vem falar disso muito, Emmanuel, vem falar bastante, quer dizer, então é uma coisa muito latente e muito preocupante, provavelmente, né, a gente brinca que nós não temos paciência, mas todos os que entraram e brincaram falaram a mesma coisa, nossa, ontem mesmo o Rafa me mandou, hoje, de manhã, uma mensagem, ó, você está com paciência hoje? Porque é uma dificuldade, né, para nós, muito grande ainda, tanto que tem toda essa preocupação na doutrina. Então, só para a gente começar o bate-papo, Rafa, eu vou te fazer uma pergunta que a gente faz, é uma discussão constante em relação ao livre-arbítrio, por exemplo, né, paciência e conquista, Rafa, ou nós ganhamos com o tempo? O que você me fala disso? É, o processo de paciência é um processo interessante, porque escuto muitas pessoas falarem, né, talvez de uma forma inconsciente, perder a paciência em determinado momento, né, mas, na verdade, como é que você vai perder alguma coisa que você ainda não construiu? Né, perder a paciência, ou seja, na verdade, a gente não perde a paciência, na verdade, a gente ainda não conquistou, né, a gente ainda não construiu, porque a paciência é a verdadeira ciência da paz, então nós estamos nesse processo de construção dessa paciência, dessa virtude tão, ainda, talvez seja uma das mais difíceis de serem conquistadas, né, ainda mais com o incremento da tecnologia, da informação, do YouTube, do Facebook, das diversas distrações que nós temos no mundo, então, eu acredito que a paciência sempre, e qualquer tipo de virtude, vai ser algo conquistado, não existe pai perfeito, não existe casamento pronto, não existe paciência pronta, né, não existe nada pronto, nós construímos uma série de fatores na nossa vida, e a paciência não ficaria fora disso, nós vamos conquistando a cada dia, a cada dose, com a administração, né, de doses de paciência, então eu percebo a paciência como um processo de construção mesmo, de autoconhecimento e construção no cotidiano, e que precisa ser implantado, né, não apenas teorizado de uma forma professoral, como a gente conversou no início do programa, mas, de fato, praticado, praticado no cotidiano. É, porque, por conta disso, Rafa, eu usei o exemplo do livro ali, porque você sabe disso, né, o tempo todo a gente tem essa discussão constante, né, Ah, mas o livro a viver eu ganhei, né, e a paciência é a mesma coisa, quer dizer, na verdade, se nós não exercitarmos, né, se nós não aprendemos a conviver com as dificuldades, e, claro, nós sempre vamos perder a paciência, como você disse, a gente usa o termo erradamente, né, ou virou uma maneira de se expressar, mas eu sempre vou sentir que está me faltando isso quando eu não consigo enfrentar determinada situação que vai contra aquilo que eu queria naquele momento, né, Ah, eu não tenho paciência com gente chata. Então, será que... Como é que eu sou, né? Será que eu não sou um pouquinho reflexo disso, né? E eu... Como é que eu lido com essa dificuldade? Como é que eu quero, principalmente, né, eu acho que a gente sempre vai inverter, como é que eu quero que as pessoas lidem com essas minhas dificuldades, né? Então, quando a gente fala da conquista, e eu sempre uso o exemplo do livre-arbítrio, e sempre vem de encontro com a gente em relação à paciência, várias outras, né? Que é no sentido de... Ah, Deus, me dá paciência. E aí vem aquele... A sogra, né? Não ia falar sogra porque a Ana está assistindo, que eu sempre uso de exemplo, mas aí vem um traste, né, como colega de trabalho, ou como uma pessoa próxima, um cunhado, uma sogra, um filho. E aí, para a gente, na doutrina, fica muito claro de que nós somos atendidos, né? Dizem, olha, está aí. A sua maneira de... De aprender a viver com a paciência, eu já te dei a forma. Está aí, ó. Eu estou te dando alguém que faça com que você exercite essa paciência para que você conquiste isso aos poucos. E, como tudo, né, Rafa? Eu não sei se você concorda com isso, e a doutrina nos diz o tempo todo, isso não vai ser conquistado da noite para o dia, né? Isso é um processo, como você disse agora há pouco, de que nós vamos ter que construir isso com o passar do tempo, com a prática desse sentimento de... Principalmente de empatia que a gente não está tendo nenhum. Nós estamos falando em seis meses de pandemia, e é óbvio, nós entendemos, nós estamos sentindo isso praticamente todos. E está todo mundo com os nervos à flor da pele, está todo mundo estressado com o trabalho, com a situação do país, com a nossa situação, com a saúde, enfim. Mas, de novo, né, nós falamos tanto de vocês também, na Rádio Espírita, no começo da pandemia, em flagelo dos destruidores, em tudo era para crescer. Não era para a gente ter usado esse momento também, para ter exercitado essa paciência, ou está usando para usar essa paciência, Rafa? É, pelo que a gente estuda, tanto no Espiritismo, quanto na ciência, tudo está em transformação, Nada está estagnado, né? O mar está em transformação, o pôr do sol se põe, né? A lua aparece no horário certo, as coisas estão sempre em transformação, né? O rio, as águas do oceano, os afluentes, a vida toda está em transformação. O ser humano tem 50 trilhões de células, e essas células se transformam todas, 100% a cada três anos. Então, todos nós estamos em transformação, invariavelmente, a transformação é inviolável, é uma lei do progresso, todos nós vamos nos transformar mais cedo ou mais tarde, né? A grande questão, está ouvindo o barulho? É? É o caminhão do lixo, mas... chegou para obsediar. Engraçado, ele não passa essa hora aqui, rapaz? Para testar a sua paciência. Para testar a paciência. Mas o que eu acho bacana da paciência, e o que é mais difícil, e talvez o que mais mexeu comigo, eu estudo psicologia, é que a paciência é uma conquista, é uma virtude a ser construída, porém, ela é construída com respeito ao próximo. Por que a paciência surge? porque você se incomoda com a atitude de alguma coisa ou de alguém. Ou com alguma coisa ao seu redor. Você fica impaciente porque o notebook não ligou. Você fica impaciente porque você apertou o elevador, ele subiu no momento que você foi puxar a porta. quando as coisas não acontecem, quando nós queremos, surge a impaciência. só que o livro dos Espíritos nos traz uma questão muito importante sobre como Jesus percebia a caridade, que é a indulgência das imperfeições alheias, e coloca imperfeições alheias até o elevador, porque o elevador não é perfeito, o notebook não é perfeito, a vida material ainda não é perfeita, e as pessoas também não são perfeitas. As pessoas também não são perfeitas. As pessoas têm dificuldade, e eu também tenho essa dificuldade, de permitir que os outros serem quem eles são. Então, se alguém tem um partido político, se alguém tem uma religião, se alguém tem uma frase de efeito, se alguém tem uma concepção, se alguém tem qualquer tipo de percepção sobre a vida, nós, rapidamente, ficamos impacientes. Só que nós não podemos esquecer que cada vida é inédita. Eu estava refletindo sobre isso essa semana. Alexandre, você é inédito. Não existe ninguém igual você no mundo. Eu sou inédito. Todos que estão aqui no chat são inéditos. Todos nós temos as nossas experiências peculiares, temos as nossas crenças, nossa formação. Nós que somos reencarnacionistas, temos um psiquismo pautado em algumas, em alguns paradigmas que precisam ser desconstruídos ainda. Somos muito diferentes, somos pessoas com características completamente diferentes. Então, tem pessoas que vão dizer a minha moeda é do tamanho do sol. É você pôr a moeda lá, na cabeça daquele sujeito é igual. Não sei se você conhece o Henrique Cristo. Para o Henrique Cristo, ele é Jesus. Sim. Ele é Jesus. Na cabeça dele, ele é Jesus. Se eu for conversar com uma mãe, recentemente eu tive essa experiência, conversei com uma mãe, com um filho bonitinho. Quer dizer, eu não era tão bonitinho. mas toda mãe acha o filho bonitinho. Toda mãe acha. Ela falou, que bonitinho, né? Eu falei, nossa. Eu falei, é igual ao pai. Fala a verdade ou não? É igual ao pai. Porque cada um tem sua vida interior. Então, cada um tem sua maneira de perceber sua vida. Cada um tem sua maneira de enxergar o mundo e é uma patologia. Isso é patológico. Você querer transformar o outro. Não sei você, Alexandre, mas eu faço terapia além do curso de psicologia e tem questões em mim que eu não consigo modificar assim da noite para o dia. Tem questões em mim que eu brigo, que eu converso, que eu tento melhorar, que eu tento colocar na minha vida, que eu tento aprimorar na minha essência, na cústica da minha alma e eu não consigo ainda. Agora, vai eu querer mudar algo no outro? Sabendo que em mim o processo de esculpir a perfeição é um processo complicado, difícil, completo? Então, o sofrimento vem porque nós queremos modificar o outro. nós queremos moldar as pessoas, nós queremos controlar as situações. E aí vem, Alexandre, aquela frase de Emmanuel, Deus aparece pelas pessoas e pelas circunstâncias. Só que Deus é imprevisível. Hoje, a gente está batendo papo aqui. Amanhã, eu posso andar ali na rua, tropeçar e quebrar a perna. Todo o planejamento que eu tinha até dezembro, janeiro, de fevereiro, foi por água abaixo. Vai por água abaixo. Porque, não sei se você já viu aquela pesquisa, você dirige, Alexandre? Eu ainda não tenho carteira, né? Minha mãe não quis quando tinha 18, achava que era muito irresponsável. E agora eu tenho preguiça porque acho que virou uma indústria. não. E, por exemplo, foi feita uma pesquisa com brasileiros, eles preferiam carros automáticos ou carro comum. Adivinha qual que ganhou? O automático. Não, o comum. E as pessoas, essa foi a parte quantitativa, as pessoas preferem um carro sem ser automático. Por quê? Elas têm controle sobre ele. Sim. Essa foi a parte subjetiva da pesquisa. Elas querem controlar o freio. Eu não sei por quê, não entendo isso. Porque, para mim, é mais fácil apertar o freio ou o acelerador, pelo menos na minha cabeça. mas é a minha cabeça. É a maneira como eu penso. Talvez a mesma maneira como você raciocina. Mas as pessoas gostam de controlar. Controlar. Então, nós queremos controlar a doutrina espírita, nós queremos controlar o centro espírita, nós queremos dominar os nossos filhos, nós queremos dominar circunstâncias, sendo que isso é algo extremamente impossível. Então, nós estamos lutando contra algo impossível. Então, é importante ter paz consigo mesmo, saber quem você é. Eu sei quem eu sou. E o Chico tem uma frase tão linda a respeito disso. Ele diz ao outro, ele diz que deixa ser como é. E a mim, o direito de melhorar cada dia. porque o outro é o outro. A visão dele, a percepção dele sobre as coisas vai ser diferente da nossa. E cada um tem seu despertar de consciência. Cada um tem o seu momento, cada um tem sua hora, cada um tem sua maneira de perceber a vida, as nuances. e isso nos deixa ofegantes. Então, essa é uma discussão que precisava ser mais bem elaborada, porque vivemos num mundo onde o grande fator de vitória é a nossa própria evolução espiritual. a nossa própria depuração do espírito, a reforma íntima, o convite para nós acordarmos por uma espiritualidade superior. Então, são questões do ser humano, de passar a respeitar o outro. Então, a gente vê briga no Facebook, briga no centro espírita, a gente vê briga por política, a gente vê briga dentro da família, porque as pessoas pensam diferente. Ainda bem, né? É normal que as pessoas pensem diferente? É normal que elas pensem de maneira diferente, porque daí surge a impaciência. Essa pessoa pensa diferente de mim. Então, eu não quero papo com ela, eu me irrito, toda vez que ela fala, eu vou me irritar, participar de uma reunião profissional. Então, nós precisamos trabalhar a nossa indulgência. Sem trabalhar a indulgência, sem trabalhar que nós somos imperfeitos e os outros também são imperfeitos, nós não entramos na rota da construção da paciência, de que a vida não é como nós queremos, mas como nós planejamos no mundo espiritual. Então, isso é muito importante. Eu acho que você começou essa parte, essa fala sua, Rafa, uma coisa extremamente importante para essa reflexão do como conquistar essa paciência. O primeiro grande passo, o primeiro é entender que somos seres individuais. Isso eu acho que é o mais, seria o primordial para a gente começar a conviver em sociedade, e já está no tempo, nós já temos essa condição, nós somos apreguiçosos mesmo. E o segundo grande ponto que também você tocou é o fato de nós entendermos ou temos a coragem para a gente começar a trabalhar essa paciência do identificar as minhas dificuldades. Por que eu não consigo suportar tal situação? Por que eu não consigo suportar tal pessoa? Qual é o que e aí eu acho que o grande talvez o grande trabalho seja realmente nós conseguimos identificar e nos prontificar a fazer em relação à mudança em relação àquilo ali? Se aquilo ali está me incomodando, por que ela me incomoda? Mas se ela é chata, se ela é fofoqueira, é um problema meu? Ou como você disse agora há pouquinho, é um problema dela. Ela está nesse estágio ainda de que ainda faz muito feliz ser fofoqueira. Ah, mas já daria para ter entendido. Daria. Mas quando a gente para você deu, você já entendeu que fazer fofoca não cabe mais, mas para o outro ainda, e eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande, Rafa, de identificar que as pessoas são felizes com o que elas fazem. Nós ainda questionamos isso. Mas como é que é assim? Como é que a pessoa pode ser feliz roubando? Ela faz para ser feliz. Mas por que ela é feliz fofocando? porque ela se sente bem fazendo fofoca. Ah, mas poxa, mas já estava no momento de não fazer mais isso. Talvez, mas para ela ainda não. Ela ainda não conseguiu, ela ainda não teve esse despertar de que isso talvez esteja fazendo mais mal do que bem. E aí a gente sempre vai voltar, o Tavim, o Rizada, como a gente falou em relação à preguiça, e isso também nos é falado muito dentro da doutrina, né, Rafa? Eu sempre falo às vezes em palestras, no estudo, na quarta, que nós estamos começando a tomar um cuidado muito grande, alguns, alguns palestrantes, algumas pessoas, de não ser muito duros. Gente, não é uma questão de ser duro, é o que a doutrina veio nos falar de uma forma muito clara, sem muito rodeio. Quando nós escutamos, lá na Trae, lá na 909, tão famosa, isso que eu falo, o meu medo da doutrina espírita, Rafa, está sendo que nós estamos repetindo algumas frases prontas, como se fossem verdades absolutas, sem o mínimo de raciocínio. Todo mundo fala, olha, a 909, ai, a 919, quando, na verdade, é para nos assustar, né? Quando a gente vê na 909, poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, e os espíritos respondem de uma fala que fica todo mundo achando lindo, eu me sinto envergonhado. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Quer dizer, gente, quando nós lemos isso, que a espiritualidade nos mostra, isso não é para achar bonitinho, né? Eu me sinto envergonhado, porque eu estou nesse estágio aí, como você falou agora há pouquinho, eu falei, pô, Alexandre, eu tenho ainda muita dificuldade em algumas coisas que eu ainda não consigo me livrar, eu ainda me errito com o caminhão do lixo que passa na hora que eu estou fazendo a palestra, eu ainda me errito com o elevador que sai a hora que eu estou chegando atrasado. Ué, e aí, mas quando a gente olha, quando a gente consegue identificar que essas atitudes, que essas situações me tiram do estado de equilíbrio, porque aí nós não vamos perder a paciência, como você disse no começo, eu não adquiri, então eu não perco, mas quando isso me tira o equilíbrio, me incomoda a ponto de eu ficar irritado, de eu dar uma bica na porta do elevador porque ele andou, opa, eu preciso refletir a hora que eu chegar lá em cima, na hora do banho, sei lá eu, na hora da minha oração, eu falo, gente, que absurdo, quer dizer, o elevador provavelmente vai fazer isso mais 50 vezes para ver se eu aprendo, se eu consigo usar o exercício da paciência para entender que eu estou precisando fazer aquilo ali, então eu acho que é muito disso, eu acho que falta muito para a gente essa identificação ou descobrir o que nos incomoda e trabalhar para que aquilo não seja mais, que aquilo não consiga mais me tirar o equilíbrio, isso em várias situações, nós citamos duas boas, que é a do elevador e a do caminhão do carro, ou o semáforo que fecha a hora que você está passando, ele fecha quando você vai passar, enfim, coisas pequenas até coisas mais sérias, eu não suporto a minha sogra falar, é uma coisa mais séria, olha, as atitudes que meu filho tem, eu não consigo, começa a me irritar ao ponto de eu querer esganar, são coisas mais sérias, mas eu acho que quando a gente consegue identificar desde as pequenas e nós vamos conseguindo eliminar de que isso, aí eu queria que você falasse um pouquinho de uma coisa, o mais importante que eu acho que as pessoas ainda não entenderam em relação ao que a espiritualidade nos diz e nós já sabemos em relação à paciência, é que quando eu, quanto mais tenho paciência, quanto mais eu conquisto essa paciência, melhor fica a minha saúde mental e física, eu acho que esse é o grande passo que ainda nós não entendemos, ainda nós somos do tipo, ah, mas eu prefiro ter a razão mesmo e dane-se, depois eu vejo o que eu faço, quando na verdade eu acho que nós ainda não entendemos, quando aí é a mesma coisa do peidão, nós ainda achamos que eu ter paciência com alguém, eu estou fazendo um benefício para o outro, que é muito parecido com a situação do peidão. Primeiro, boa noite, o Sérgio, aí, está firme, está em todas as lives, falando e no público, né, nunca vai. É, um abraço para o Sérgio, pessoa muito querida, o que você disse é extremamente irrelevante, né, é algo que nós precisamos sair de fato da parte conceitual da doutrina espírita e irmos para a via da prática, né, sairmos da parte da da leitura e para ir para a parte da fazetória, muito se fala escutatória, fazetória, qualquer coisa, mas menos a oratória, né, menos a oratória. Então, nós, enquanto indivíduos, ainda perdemos muita paciência por conta da nossa intolerância, né, da nossa intolerância, da nossa maneira de querer que o mundo seja como nós queremos, como nós percebemos e é extremamente impossível, né, uma sociedade com tantos arranjos, tantos enredos completamente diferentes, isso Kardec coloca no livro São Inferno, viu, que a aplicabilidade da doutrina dos Espíritos seria diferente em diversas partes do globo, ele já estava esperando isso, ele já estava esperando isso, porque as pessoas são diferentes, se as pessoas são diferentes, elas vão aplicar de uma forma diferente. então qual o problema nisso? Mas ele mesmo coloca, pessoal, não façam dissidências por causa da forma, mas fiquem juntas por causa do amor, né, por causa da paciência, por causa da tolerância, então quando nós ficamos muito intolerantes, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de Deus completamente, tem aquela frase de João, evangelista, que ele coloca na sua carta, que é maravilhosa, quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, ele coloca isso, quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, aí ele vem e traz a fé raciocinada para a gente, naquela época, João evangelista, como eu posso amar um Deus que eu não vi se eu odeio pessoas que eu vejo? Olha, olha a fé raciocinada de João evangelista, como eu posso amar a Deus que eu não vi se eu odeio pessoas que eu vejo? Se eu odeio pessoas que eu convivo? Porque, vamos pegar o caso, por exemplo, de Zacarias, eu gosto muito de citar esse caso de Zacarias, que todos os dias ia lá dentro da sinagoga como sacerdote e desejava ter um filho, o filho veio? Demorou? Por que que o filho demorou? Porque Zacarias era casado com Isabel, Isabel já tinha uma idade mais elevada, que naquela época ela devia ter uns 30 e poucos anos, porque a idade elevada 30 e poucos anos naquela época nos tempos de Jesus era uma idade super elevada, né? Então, hoje não, hoje 40, 45, ainda é possível que você tenha filho, né? A ciência já evoluiu bastante nesse sentido. então, seria que Deus vai atender um capricho pessoal meu para que João Batista nasça antes de Jesus? Ou bem antes dele? Confundindo toda a programação encarnatória? Ou seja, não, não vai. João Batista nasce seis meses antes do Cristo, para que eles viessem na mesma época, para que eles cumprissem a profecia de Malaquias? Assim como o Chico, quando Emmanuel se apresenta para o Chico e diz que a princípio escreveriam 30 livros, você imagina se ele falasse assim, Chico, vamos escrever mais de 500 livros, viu? Seu nome vai ser conhecido no mundo inteiro, você vai para a revista Cruzeiro, vai parar dentro de uma banheira, vai acontecer isso, isso e isso, na mesma hora ele ia desistir. Claro, rapidinho. Né? Vai desistir, então, então vai por partes, a vida vai por partes, então, nós temos também, o Alexandre, o problema da doença da pressa. Sim. A doença da pressa. Nos tempos da Idade Média, isso foi feito em uma pesquisa científica de Harvard, todo o conhecimento de alguém na Idade Média, alguém que estudou em média, equivale a uma revista do New York Times de domingo. Olha só a diferença, a quantidade de conhecimento que nós tínhamos em mãos para a quantidade de conhecimento que nós temos hoje. Então, esse descontrole, essa enxurrada de informações, essa correnteza de informações que nós estamos recebendo e que nós estamos querendo aprender tudo e esquecendo o foco principal da encarnação, vem atrapalhando também. E vem atrapalhando porque nós queremos ler um parágrafo sobre cura espiritual e queremos dizer eu sei tudo sobre cura espiritual. Eu li um texto sobre a vacina, eu sei tudo sobre a vacina da Covid-19. Viramos uma sociedade que agora sabe tudo, porque lê um parágrafo, porque lê uma linha, e a gente esquece que tem pessoas que estudam anos, que desenvolvem determinados assuntos que são especialistas naquilo. Então, a gente está querendo as coisas muito em cima, muito antes da hora. Só que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. quando a gente estuda a vida de Ivone, nós verificamos que o livro Memórias de um Suicida demorou 30 anos para ser publicado. Se fosse eu, meu amigo, já era. E quem negou foi o presidente da FEB na época. Não, nós só trabalhamos com o livro do Chico. Leão Deni revisou o material todo, depois de 30 anos o presidente Vantuil foi lá e publicou o livro de Ivone do Amaral Pereira. As coisas não acontecem quando a gente quer. As coisas acontecem quando elas podem acontecer. E quando nós estamos preparados para que ela aconteça. Isso gera muita impaciência e ansiedade nas pessoas. Sabemos o tempo das coisas, porque nós desejamos aquilo que nós não temos. Muitos de nós vivemos uma vida desejando o que não temos. E esquecemos de valorizar aquilo que temos e já conquistamos. Não vai ficar desnorteado, não vai ficar desequilibrado, vai ficar. Não tem outro contexto. Então, a pessoa vai ficar desarticulada, a pessoa vai ficar impaciente, vai parecer um cabo desencapado, tudo que falar ela vai dar um coice. Por quê? Está insatisfeita com a vida que tem. Está insatisfeita com o que conquistou. Está insatisfeita porque não valoriza os detalhes. Os detalhes. Aí, eu me relembro, me recordo aqui, porque isso é um aprendizado que eu estou tendo também. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente. me recordo de André Luiz, quando eu li aquilo, eu quase caí para trás, que parecia comigo. Ele falou, quantas e quantas vezes eu vi o sol e não agradecer a oportunidade de estar vivo. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente olha para um filho e a gente não agradece a oportunidade de estar aqui num processo evolutivo juntos. Quantas e quantas vezes nós passamos por uma percepção de um trabalho e agradecemos oportunidade, estamos aprendendo, tirando alguma lição daquilo. Então, isso deixa o ser humano eufórico. Aí vem a pandemia. As pessoas já estavam muito impacientes, já estavam muito eufóricas, descontado, no meu caso, por exemplo, em comida, e hoje eu tenho que fazer acompanhamento, exercício físico, dieta, terapia, as pessoas descontam em bebida alcoólica, as pessoas descontam em compras, as pessoas descontam em gastos, em viagens, né? Vou viajar. Só que ela esquece que na viagem tem um um componente muito importante que vai junto que é ela mesma. Ninguém escapa de si mesmo. Então, são percepções que eu tenho sobre a impaciência também que nos tornam extremamente, pessoas extremamente ingratas com a vida, ingratas com o que tem, ingratas com os pais, ingratas com as pessoas, com as oportunidades. Então, Jesus diz, né? Aquele que tem será dado, aquele que não tem será tirado. Jesus precisa, nós precisamos agradecer mais as coisas do que cobrar de Deus. Cobrar das pessoas, exigir das pessoas, né? Não é isso que a doutrina espírita nos ensina, né? Eu vou aproveitar que o Sérgio está aí, Rafa, e ele falou uma coisa... O Sérgio cura a gente, viu? Qualquer coisa ele impõe a voz, assim, ó? Exatamente isso. Nós falamos com ele e no bate-papo que nós fizemos foi extremamente esclarecedor. Ele falou uma frase que marcou muito e vai muito de encontro com isso que você está falando. Ele falou, olha, Alexandre, todo mundo se cura, como é que é essa relação? Porque nós sabemos, né? O pessoal, ó, fiz a cirurgia espiritual, as pessoas ligam pra gente. Nós criamos um vínculo muito grande com o Sérgio, então a gente passa os nomes, isso ok? E tem umas respostas muito positivas. E as que não têm essa resposta positiva da cura daquela determinada doença, olha, não adiantou nada. Olha, o que eu faço agora? E o Sérgio, no dia do bate-papo, fez um comentário extremamente interessante. muito simples, muito lúcido, que foi o seguinte, Alexandre, muitas vezes, a doença é a cura. Nós é que não entendemos. Nós queremos a cura daquele problema que nós estamos tendo, porque nós queremos a cura. Nós não pensamos se aquilo realmente era o que eu precisava passar, se era necessário, se não era. Isso nós falamos de uma maneira geral. e aproveitando que ele está é justamente para dizer isso, aproveitar esse gancho do que você falou. Quer dizer, ué, será que... Será não? Com certeza, aquilo que eu estou passando é necessário para o meu aprendizado. e eu quero me livrar de qualquer forma. Eu quero me livrar do problema de qualquer forma. E nós fazemos isso com uma facilidade impressionante. Se eu vou ao centro, tomei passe de domingo e não melhorou a minha vida, eu procuro outro centro porque aquele é fraco. Fui procurar o Sérgio para fazer cirurgia, fiz a cirurgia, resolveu, a tudo enganação. Isso tudo é uma construção principalmente para nós, eu falo para nós, podemos abranger qualquer outro tipo de crença ou qualquer outra pessoa, quando nós conseguimos entender que todas essas situações por quais passamos são provas e a paciência é uma delas, nós temos isso no Evangelho, muito claro, é mais uma prova que nós estamos passando, quer dizer, muitas vezes nós temos citações de relatos da espiritualidade de que eu venho e não consigo e não consigo e não consigo e isso é uma das provas que eu vim passar, é exercitar e aprender a ter paciência, é aprender a conviver com o outro, é aprender a respeitar, você tocou num ponto que isso daria mais um papo de uma hora e meia, eu tenho paciência só com os iguais, eu tenho paciência, é simples a gente botar também vários estudos, muita gente fazendo essa pesquisa em rede social, eu só tenho amigos que votam no mesmo presidente que eu, eu só tenho amigos que são espíritas, que compartilham e curtem as coisas que eu gosto, quer dizer, você quer mais intolerância e aí se a gente trocar a intolerância por impaciência, para mim fica muito parecido, a intolerância e a impaciência para mim elas são, se não são gêmeas, elas caminham muito juntas, porque nós olhamos para os que não fazem o que nós gostaríamos que fizessem, não é nem o que nós faríamos, o que nós gostaríamos que aquele ali não fizesse o que ele está fazendo, eu me sinto no direito de ser intolerante ou sem paciente, porque eu não quero que ele faça aquilo ali, mas escuta, Alexandre, você já está nesse patamar que você já entendeu que aquilo que ele está fazendo é equivocado? Não, eu não, mas pô, o cara já sabe disso, o cara já fez, o Rafa fica lá fazendo palestra e o cara está falando que deu uma bica no elevador, pô, como assim? Eu quero que o outro, eu cobro que o outro tenha atitudes que eu nem em mim ainda consigo praticar, eu acho essa, por isso que eu sei, eu acho que a intolerância e a impaciência elas são, se são primas, mas caminham muito lado a lado nesse sentido, eu sou capaz de ter intolerância ou impaciência com alguém, nós estamos vendo com o negro de novo, gente, nós estamos falando de futebol, de esporte, de esporte, de novo, nós estamos em 2020, você liga a televisão há pouco tempo que eu ligo a televisão para assistir alguma coisa de esporte, todo dia se falando de racismo no esporte, que nós temos, se não a grande maioria, mas os maiores expoentes negros, e nós estamos falando disso na televisão, cara, o dia inteiro, e aí não é impaciência, não é intolerância, e mais, Rafa, eu acho que muitas vezes, ainda, infelizmente, boa parte já fica incomodada mesmo, já se sente incomodada, mas nós continuamos olhando com o olhar de ah, não é comigo ainda, ah, não aconteceu próximo de mim, não é com meu filho, não foi com a minha prima, não foi com... Então, está muito distante, quando, na verdade, nós já deveríamos estar praticando e colocando a nossa opinião, o nosso dedo nisso, nas bobagens, nós põemos o dedo, nas besteiras de internet, nós arrumamos briga por causa do candidato político, nós brigamos com família, e quando nós vemos esse tipo de situação, nós achamos que isso... ah, mas foi a bobagem, falou aquilo ali, é muito mimimi, como muito mimimi, gente, nós estamos falando em 2020, o cara está chamando outro de macaco. Pois é. É simplesmente inadmissível. Então, por isso, eu quis fazer esse link para a gente quase caminhar para o final aí, em relação a essa situação da intolerância e da impaciência, e nesse sentido de prova, Rafa, eu acho que muito é disso, senão não viria, para mim fica muito claro, as dificuldades que eu tenho, como você comentou logo no comecinho, você falou, eu já consigo ver algumas coisas que eu ainda não consigo, pôr em prática, eu ainda não tenho a paciência que eu precisava ter, mas já consigo identificar. Isso eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil para eu, pelo menos, me posicionar, falar, Alexandre, respira, na hora de mandar, pensa em outra coisa, porque você já sabe que aquilo ali é uma dificuldade e provavelmente uma prova, porque se eu não estou conseguindo mudar, eu já identifiquei e ainda não consigo mudar em mim, é um exercício que eu preciso praticar mais, é algo que eu preciso praticar para conseguir fazer. Muito, tudo o que você falou foi extraordinário, primeira parte da indulgência seletiva, eu tenho o meu grupo, voltamos a parábola do bom samaritano, não adiantou nada, quer dizer, adiantou, muitos de nós já evoluímos, o mundo está melhor, a gente também não pode achar que o mundo está pior do que era, pelo contrário, nós já evoluímos muito quanto sociedade, quanto padrão de inteligência, a parte moral, cada vez mais nós vemos pessoas se envergonhando do que fazem, vemos já políticos presos, abatidos, deprimidos, no passado isso era inconcebível, há seis anos atrás a gente estava chicoteando escravo do lado das igrejas, achando isso maravilhoso, então, eu acho que a sociedade avançou bastante, travou aí? Não, né? Não, está normal, muita gente só se soprou. Alguém falou travou. A Fátima, Fátima, sai e volta, às vezes, para todo mundo parece que está normal. Então, o que você falou foi extremamente bonito, sabe? porque a indulgência é seletiva, né? Eu vou ser indulgente com os meus amigos, vou ser indulgente com as pessoas que vão me oferecer alguma coisa em troca, eu vou ser paciente com essa pessoa porque eu vou conseguir determinada coisa, vou ser mais paciente com aquela e com aquela tanto faz, né? Então, a indulgência é uma virtude universal, você tem ou você não tem, ou você conquistou ou está a caminho de conquistar, né? Então, acontece que, talvez, de forma inconsciente, as pessoas tenham essa indulgência seletiva, e isso é muito triste ainda, né? É muito triste nós, todos nós, vemos isso. Então, é basicamente isso, você buscar a indulgência para com todos e não para com os seus, né? Se Jesus nos vê como uma família e se nós queremos evoluir espiritualmente, nos tornando irmãos, nós temos que nos tratar de forma igual, nós temos que olhar para o outro, né? Admitir as nossas imperfeições, aí você tocou no ponto certo, porque você já evoluiu, você já avançou, você já observa a sua imperfeição, porque o primeiro passo para você transformar, porque você nunca mata uma imperfeição, você transforma, ninguém mata o joio, né? Você transforma o joio no trigo, então você transforma, mas você observa, então é necessário se permitir observar, só que determinados, determinadas imperfeições ainda não são suportáveis para muitas pessoas, talvez para mim algumas imperfeições não sejam tão insuportáveis, para você outras talvez não sejam tão insuportáveis, então cabe a cada um de nós descobrir através de uma terapia, através de um processo de meditação, através de um processo de mergulho interior, qual é o ponto que eu preciso melhorar, o que em mim, poxa, por que que eu odeio tanto aquele tipo de postura? Aí vem Jesus e diz, antes de tirar o cisco do olho do outro, retire a trave do seu, hoje a psicologia já nos oferece a projeção, tudo que você odeia no outro, possivelmente você tem você, escondido debaixo dos panos, né? Então, quando eu comecei a falar que determinado fulano era vaidoso, que não sei quem era vaidoso, que não sei o que era vaidoso, que não sei o que, aí eu fui pra terapia, né? Aí eu falei, não, não é possível, o vaidoso sou eu, né? O vaidoso sou eu, porque nós enxergamos nos outros um pouco do que temos em nós, nós despertamos dentro de nós o que existe no outro. Então, se existe vaidade, vamos observar a vaidade. Se existe a paciência, vamos observar as raízes da impaciência. Se está agora, se está no passado, né? A impaciência também surge do medo de fracasso, né? O medo de sofrer, né? porque todos nós passamos por provas. Então, essa vida santa do Instagram tem atrapalhado demais a nossa evolução espiritual, porque as pessoas colocam lá. Isso aconteceu, interessante, aconteceu aqui na universidade, com a professora que é doutora, né? Gratidão, a vida maravilhosa, viagens, não sei o quê. Na semana seguinte, ela estava de licença médica afastada por depressão. Ou seja, o que a gente chama de efeito missing out. Eu só olho para o gramado do outro. A vida do outro é linda, o que é do outro é bom, o que é do outro é maravilhoso, mas e os nossos processos que são lindos também? Tudo que é nosso é muito bonito, porque vem de Deus. O que vem de Deus é feio, né? Fazendo uma permutação, uma lógica aqui. O que vem de Deus é feio. Então, todos nós vivemos num processo de busca íntima agora. Quantos, meu amigo, quantos, eu faço curso de psicologia, quantos amigos da minha sala de aula estão com saúde mental abalada? jovens, através dessa loucura, eu preciso formar, eu preciso dar certo, eu preciso da pontuação no Enem, eu preciso me classificar, e se isso não acontecer, a tirania do si? E se eu não fizer uma boa palestra? E se o Alexandre não gostar? A gente pinga todo, né? Aí, é uma tirania que nós ficamos brigando com a gente mesmo, e a gente esquece do mundo ao nosso redor, e vira uma tirania. Então, antigamente, nós tínhamos os chicotes de corda, né, de fio, e hoje nós temos chicotes mentais, que são os processos de desvalor a si mesmo. Então, uma pessoa, para se tornar mais paciente, tem que ser uma pessoa que se valoriza, tem que ser uma pessoa que sabe quem ela é, tem que ser uma pessoa que sabe que o outro é diferente dela, por questões lógicas, de cultura, de caráter, de costumes, que a evolução, estudando espiritismo, olha Emmanuel, como ele vem, ele vem como bisavô dele, aí depois vem como Públio Lentros, aí aquilo que não tocou o coração dele, ele precisou reencarnar e passar como escravo, porque geralmente as provas acontecem isso, o que não nos sensibiliza, a gente precisa passar por isso, então, se a depressão não te sensibiliza, talvez você tenha que passar por uma depressão, então, se a depressão não te sensibiliza, se o racismo não se sensibiliza, se a síndrome de Down, se diversos fatores não sensibilizam um indivíduo, ele vai ter que passar por aquilo, então, a gente precisa se sensibilizar mais com o outro, caramba, o cara está passando por uma situação difícil, não joga pedra, tem gente que está parecendo bêbado, você só empurra para rolar a ladeira, não sejam os que empurram, sejam os que seguram, sejam os que apoiam, sejam os que no momento do julgamento, silenciam, para falar a palavra certa, porque, na hora do nervoso, na hora da impaciência, a gente fala coisas que a gente pode estar até obsediado, o processo de obsessão torna a pessoa impaciente, a gente não pode descartar também isso, as pessoas acordam mal-humoradas, impacientes, isso tudo pode ser também um processo obsessivo, a gente lê os livros de Richard Simonetti, ele faz essas apontações, tem o livro dele de depressão, não sei se você já viu, que o obsessor pegava de manhã, de manhã, quero que ele acorde mal, então ele vai acordar mal-humorado, deprimido, impaciente, então, meu amigo, é música, é exercício físico, é prece, é água frutificada, é zap para o Sérgio, você comentou do Richard, e outro dia nós lembramos dele, graças a Deus, tive a oportunidade de aprender muito convivendo com o Richard aqui em Bauru, foi um aprendizado, e não dá para... rapaz, queria... eu vim para cá faz 12 anos, e quando eu vim, eu frequentava o SEAC, que era o ponto de referência, e aí fui acolhido, dei muita sorte, fui acolhido pelo Richard e pelo Nazio, não tinha jeito de não aprender, eu aprendi, os caras iam levantar, mas o Richard passava, e o Richard, eu tenho uma... tem algumas situações do Richard, nisso que você citou, muito marcantes, eu estava falando isso com um amigo em comum outro dia, o Richard passou por problemas muito sérios, de obsessão, de provas, de expiações difíceis, com toda... toda a bagagem do Richard, com todo o estudo, o Richard passou por momentos muito complicados, e com uma serenidade absurdamente irritante, ele conseguia tirar do sério com a maneira com que ele conseguiu aprender a conviver com a paciência que o Richard teve, de entender tudo o que estava passando e que iria passar e passou com a serenidade que teve e que veio dar, não só do testemunho, mas veio trazer obras fantásticas em relação à doutrina. Então, e aí, por isso que a gente, Richard, você disse sobre essa questão de obsessão, nós começamos no mês de setembro com o Paulo Fernandes falando sobre suicídio, muito nesse lado da obsessão, e muita gente ficou assustada em relação a isso, nesse momento tão difícil, porque você pode falar, a quantidade de jovens que nós estamos tendo, que teoricamente, porque nós olhamos, eu volto nesse assunto, nós olhamos para as pessoas e falamos assim, nossa, mas ela tem tudo, por que que tem feliz? E nós estamos vendo a cada dia a quantidade de jovens, adolescentes, adultos, enfim, por conta dessa busca, na verdade, na minha visão, é uma busca ainda que eu não sei o quê, é a busca do que o outro acha que você tem que fazer, é do que o outro está fazendo, porque, na verdade, assim, pô, e eu? O que que eu realmente estou querendo lá na faculdade? Eu estou fazendo psicologia para quê? e trago isso para a nossa realidade, a gente já bateu um papo uma vez sobre isso, é por que que nós estamos lá na rádio e TV espírita? Por que que nós estamos fazendo a transmissão no Alunos do Bem? Qual o objetivo? É para ter mais visualização? Para! Gente, desliga, começa tudo de novo, porque está errado, o objetivo nunca deveria ter sido esse. Ah, mas, pô, Alexandre, mas a gente pede para as pessoas compartilharem, nós ficamos extremamente chateados quando perderam o site, interesse. Claro, por quê? Porque nós acreditamos no trabalho de que isso vai chegar a mais corações, mas quando isso se transforma numa necessidade de número, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa equivocada, que são essas realidades, né? Quando as pessoas estão fazendo as coisas, porque a onda está mandando fazer, porque está todo mundo fazendo, ou no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer lugar, isso tem gerado uma determinada satisfação momentânea em relação a isso, cuidado, porque é perigoso. E para cairmos nisso, né, Rafa, é muito fácil. Essa ilusão do momento, do que pode dar, e tem, gente, eu sempre digo isso, você comentou, da história, nossa, falava que não sei quem era vaidoso, que não sei quem era orguloso, nós passamos por isso, o espírito, nós apontamos o dedo, para tanta gente, há pouco tempo atrás, e fizemos o mesmo, porque somos ainda orgulhosos, porque ainda somos vaidosos, é um processo diário de tentar se desapegar desse tipo de situação, então, que é nesse sentido. E eu queria, antes da gente encerrar, a gente, você falou de alguma coisa, você falou do Richard, eu tenho uma frase do Chico, que ele fala sobre a paciência, e ele fala, no meio da frase, ele fala um negócio, da paciência dele, ele faz um texto, sobre a mediunidade, não há problema que não possa ser solucionado pela paciência, a paciência desarticula os mecanismos do mal, aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal, a impaciência e a reação de quem não nos provoca está esperando, a melhor maneira de frustrar o mal, é colocar em prática, as sugestões do bem, essa parte me choca, não me considero um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos, algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida, os obstáculos do exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante, não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Pois é, esse é o Chico. Você citou o Richard e eu contei alguns detalhes do Richard aqui e nós estamos falando do Chico. Gente, que nós olhamos com um carinho absurdamente diferente como um grande exemplo a ser vivido e que nos fala o tempo todo disso, olha, eu tenho dificuldade, eu não tenho paciência, eu ainda não sou paciente e nós olhamos aquela serenidade, aquele ser que era paz em forma de gente naquele momento, falando que precisava exercitar, de que aquilo, se ele não estivesse exercitando, aquilo levaria para mais complicações sérias que poderiam acontecer. Então é nesse sentido, não é, Rafa? Eu queria que você encerrasse o bate-papo nesse sentido. Eu acho que muito é disso. Quando a gente entender, eu vou voltar no que a gente falou agora há pouquinho, que é muito próximo do perdão no meu modo de enxergar. Quando nós entendemos que a conquista da paciência me favorece, ela vai fazer com que eu cresça, que eu melhore, que eu evite problemas, talvez eu dê um pouquinho mais de valor. Como do perdão, né? Nós ainda temos muito enraizado a ideia de quando eu perdoo, eu estou fazendo bem para o outro. Então eu sempre acho que essa relação dessas duas situações é muito parecida. É, você tocou pontos importantes. Me veio a cabeça aqui, não sei se seria interessante, né? Mas como o Simonetti tem livros extraordinários, né? Porque ele traduz a literatura espírita em histórias. Eu acho isso fantástico, porque facilita o aprendizado, né? Quem sabe não surja aí uma biografia desse grande escritor, orador, né? Porque teve um trabalho fantástico de doação, de se apagar também, né? Porque o Simonetti não era uma figura que se expunha, que queria aparecer para todos os cantos. Eu acho que valia muito a pena a gente conhecer mais um pouco dele, né? Porque ele não deixava a gente conhecer. Mas só para você usar essa situação do Richard, Rafa, eu ouvi muito tempo, e eu sou um que defendi muito o Richard, eu sempre ouvi muito do Richard antes de conhecê-lo pessoalmente, e logo que eu cheguei no SEAC também. Ah, mas o Richard, ele é grosso, ele é seco, ele é metido, e nós, eu fui descobrir com o Antão Vívio, com o carinho que o Richard teve, com o meu aprendizado, com me ajudar, existe o Amigos do Bem, porque o Richard foi um grande incentivador. O Richard era extremamente tímido, o Richard nunca quis o Leofote, nos lançamentos do livro dele, ele não queria aparecer, ele queria que alguém fizesse o lançamento e estava tudo certo. Pois é. Então, assim, é uma figura que ela, o Richard é ímpar dentro do movimento espírita, e isso tem muita razão. Eu acho que o Richard deveria ser mais citado e mais valorizado no meio do que ele foi. Com certeza. Eu acho que é valioso, talvez, escrever uma obra, né, sobre o Richard, uma coisa simples, só para a gente conhecer um pouco mais da vida dele, e as pessoas se interessarem também pelos livros dele, porque tem uma obra muito bonita e a ação social que existe aí, a gente sabe que parece que é muito bacana, né, muito pertinente. Fantástico. Fantástico. E quanto a finalizar, uma consideração aqui para a gente fechar, a gente aprende que quando a gente está em contato com o outro, nós, para facilitar o processo de paciência, nós não precisamos conhecer tão profundamente o lodo do outro, o joio do outro, né, porque a iniciativa de se conhecer é da pessoa e não do outro. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu busco olhar o que elas têm de virtude, as coisas ficam muito mais fáceis. Mas, quando eu olho para o outro recheado de críticas, recheado de penitências, recheado de poréns, a coisa se torna muito mais difícil. Então, um processo de conquista da paciência é a gente buscar o bom do outro e não o ruim do outro. Porque o ruim do outro é a tarefa dele, não é a nossa. É a tarefa dele, não é a nossa. Então, a gente, por exemplo, vê lá no livro Paulo e Estevam. Estevam, quando estava no chão, vociferando, falando para Abigail. Abigail, ele serve Moisés com fervor, servilo a Jesus da mesma forma quando conhecê-lo. Ou seja, Estevam era o espírito que olhava o bom do outro. ele já olhava o Paulo que existia no Saulo. Então, o que faz, por exemplo, a mãe de André Luiz, depois de que descobre que foi traído inúmeras vezes, a ficar com o esposo no umbral, esperando uma oportunidade para resgatá-lo. uma oportunidade. O que nos separa dela para resgatar os nossos próximos? O que temos de diferente para esses espíritos que já conseguiram evoluir, que já estão, vamos falar, outro patamar, e outra, e outro patamar, qual a diferença deles para nós? por que eles estão lá esperando só um segundo, só um minuto, só um momento para a gente se transformar? Porque são espíritos que amam. Não são espíritos talvez tão cultos, tão deslocados, que têm uma habilidade muito grande ao falar, mas são espíritos que amam. são espíritos capazes de perdoar, de resetar, de passar a borracha no passado, de reiniciar a vida. Então, isso é felicidade. Isso é felicidade. E aprender a gratidão. A gente lendo aqui, tem um livro do Chico chamado Cura, não sei se você conhece, e ele fala que a gratidão é um processo de cura. é um processo de cura, porque nós olhamos a vida com outros olhos. Nós agradecemos amanhã, nós vamos para a tarde, vamos para a noite, e vamos transformando os nossos hábitos, deslocar a impaciência por uma atividade física, não por uma fuga psicológica, não jogar para debaixo do tapete, ou seja, de fato, se tratar. O Cristo disse, aqui é um hospital, e o remédio é um evangelho. Qual é o mal de se admitir doente? Qual é o mal de se admitir tóxico? qual é o mal de se admitir impaciente que teve depressão, que passou por um ideal suicida? Não há mal nenhum nisso, porque o planeta ainda é uma morada que habita esses tipos de doenças. exigir menos dos outros, parar de cobrar e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Então, acredito que sejam atitudes doutrinárias, porque muito se fala em textos doutrinários. Nossa, aquele texto ali é antidoutrinário, que pontos obscuros, fazem críticas, perdem cinco meses fazendo livro para provar se é Chico é Kardec, se Kardec é Chico, vamos lá, vamos fazer, é espiritismo, estão querendo tirar até Jesus do espiritismo agora. O modelo científico de Kardec foi feito com base no Cristo, dos ensinamentos cristãos, eles querem tirar. porque eles querem tirar. Então, a gente tem que largar um pouco do eu quero, do eu quero e do que Deus quer de mim, o que Deus pretende de mim, quais são as lições a serem aprendidas, o que eu busco, qual o meu propósito? Meu propósito é ficar cinco meses descobrindo se Kardec é Chico? Pô, mas que propósito, Que audácia! Meu propósito, nosso propósito é edificação interior, né? Então, é basicamente isso que eu penso, basicamente isso que a gente estuda com o Espiritismo, está faltando praticar o Espiritismo, praticar um passe com fervor, mas você assimilá-lo com fervor, né? Tem o Sérgio aqui, que é um médio de cura, atender as pessoas na casa espírita, muitas casas, eu mesmo, já aconteceu comigo, eu passava na frente da casa e não entrava, porque eu não tenho que eu não posso ajudar, não tenho uma pessoa com um sorriso aberto, pronta para te receber, então a gente devia estar muito mais focado em questões importantes para a nossa evolução, questões importantes para a nossa evolução enquanto Espíritos e não em detalhes que não nos pertencem, a vida do Chico é a vida do Chico, quem ele foi, quem ele deixou de ser, o que que ele não fez, o que que ele fez, estão falando até que ele assonou bomba nuclear em outro planeta, meu Deus do céu, né? Enquanto isso, tem 740 milhões de pessoas passando fome na África, enquanto isso, no Brasil, tem 40 milhões de pessoas com depressão, e as pessoas estão discutindo, divagando, teorizando, então, a prática espírita, né? O cuidado, o zelo, o carinho, o amor, cuidar da gente, cuidar do outro, né? Então, percebo que a paciência surge quando a gente amplia a percepção do olhar exterior para o interior, né? Deixar o outro para lá, a Joana diz isso, deixa o outro para lá, deixa ele fazer o que ele quer fazer, e a gente faz o que tem que ser feito, né? Então, é, basicamente isso, obrigado, viu, Alexandre? Nós que agradecemos, Paulo. Oportunidade pela, pelo pessoal aqui do chat, né? Postou bastante coisa, pelo carinho, parabéns pelo trabalho, a gente espera que cresça, que multiplique, que dê pães e peixes, que você faça milagre da multiplicação dos pães dessa região, né? E que Deus os abençoe, abençoe a tarefa de vocês, abençoe o trabalho, que toca muita gente, né? Que vocês continuem com essas tarefas cristãs, porque a gente está precisando disso. Então, parabéns mesmo por esse trabalho que vocês desenvolvem, né? E que vocês tenham perseverança. Jamais desistam, porque, pedrada, meu amigo, todo mundo ganha. Não, Rafa, que eu falei para você, a gente fica muito feliz com a participação, quando as pessoas participam, e graças a Deus a gente tem tido um retorno muito bacana. Você viu aí, o Sérgio, o Dinho e Rara, umas quatro semanas atrás, fez uma palestra na sexta-feira e se emocionou muito fazendo a palestra, enfim, isso nos deixa muito felizes, porque eu acho que aí a gente está conseguindo fazer exatamente o que você falou. Nós já comentamos muitas vezes com você e com outros amigos. Nós, claro, que toda oportunidade, e você é um que grande nos ajuda, grande colaborador nesse sentido, de trazermos pessoas com conhecimento interessante, que são conhecidas, que as pessoas queiram ver, mas a nossa grande preocupação, um grande cuidado o tempo todo, foi sempre a gente trazer pessoas que pudessem tocar o coração das outras no sentido de despertar alguma coisa. Claro que nós não vamos conseguir mudar ninguém em uma hora de bate-papo, uma hora e meia, mas que uma palavra, que uma coisa que toque, que a gente escute isso, o Mazinho está aí, é um amigo de infância, faz aniversário, mesmo dia que eu, crescemos desde o pré, junto, olha, vou treinar a paciência, vou treinar e vou tentar. Se uma pessoa dessas três mil que assistiram aí se tocarem nesse sentido, se foi o Rafael, se foi o Alexandre, se foi o Sérgio, se foi a Maria, aquilo que eu falei para você, nós tivemos experiências maravilhosas de pessoas que nunca tinham feito palestras, nós estamos colocando a molecada para falar, está sendo um estrondoso sucesso, todo mundo se emocionando, eu nem te mandei ainda, o dia que nós encerramos com os dois, Vitor, o menino me dá uma psicofonia, eu acabei não te mandando ainda, mas assim, simplesmente, não, eu vou te mandar esquecer, ficou todo mundo simplesmente mudo, chorando, dez minutos, e nós precisamos de gente assim, nós precisamos de gente que queira fazer alguma coisa do bem, e fazer, isso a gente sabe, por isso que a gente tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, está aí o Sérgio, o Dinho, tem muita gente que a gente, não vou citar todos aí, o trabalho da rede, o Sérgio do Sérgio, viu, agora o Sérgio do Sérgio, e é nesse sentido, por isso que a gente tem que agradecer muito, e muita gente fazendo, eu vou fazer já o convite, gente, sexta-feira nós vamos estar o Abel, lá de Porto Velho, falando sobre o livro dele, Lições da Memória de um Suicídio, é um estudo, é um livro que ele tem, não sei se você conhece, Rafa? Quem? O Abel, ele tem um livro que chama Lições das Memórias de um Suicida, ele fez um livro de um estudo muito, muito bom, eu assisti uma palestra que o Orson me mandou, fantástico, fantástico, ele vai bater um papo com a gente na sexta-feira, então quem tiver vai estar com a gente, amanhã nós temos tudo, mas na sexta vai estar o Abel lá de Porto Velho com a gente, Rafa, de novo, obrigado, bacana, interação, e até a próxima. Até mais, meu amigo. Gente, boa noite a todos, está vendo muito comentário no final, depois a gente responde. E aí, e aí, e aí, Vamos lá.